Este canto do mundo, se me ande inerfado, o teu intento é tão profundo, o meu país adorado. O teu intento é tão profundo, o meu país adorado. Do Algarve até ao Minho, e de Madeira aos Açores, Esses teus lindos caminhos, são bênçãos de lindas flores. Esses teus lindos caminhos, são bênçãos de lindas flores. E até a Virgem Maria, desceu sobre esse teu leito. Dando amor e alegria, que o teu povo traz no peito. Dando amor e alegria, que o teu povo traz no peito. És tão lindo Portugal, foi frase que me ficou. Pois é de que é final, e o tempo é que eu sou. Pois é de que é final, e o tempo é que eu sou.